Desde que eu nasci, os direitos humanitários esteve na minha rotina familiar. Filha de imigrantes sévicos, durante a guerra, encontrou no Brasil um lugar para chamar de lado. Eu sempre cresci e convivi com pessoas que tiveram os seus direitos silenciados. Dentro de embaixados, dentro de campos de refugiados, eu pude ter contato com essas realidades. E assim, a diplomacia e a advocacia floresceram em mim. Ainda criança, minha mãe me apresentou as dificuldades que os seus pacientes com fissura enfrentavam por serem desassistidos pelo nosso sistema sanitário. E foi assim que o estudo inspira e a história de cada pessoa entrou na minha vida. Isso não é muito falado, não é recratado pelas escolas. Tem muita gente que não sabe só em quem um parente, um familiar que passa por isso, vai entender todo aquele conceito. Mas, gente, pessoas de follower, as vezes são muito maldobas nos seus comentários, nos suas perguntas. Isso é algo que infeliz bastante gente. Aqui cuidamos e oferecemos o atendimento através de um time multidisciplinar dedicado. E aos poucos foi crescendo e se desenvolvendo juntamente com os meus ideais e ideias. Depois de conviver com essa realidade, e hoje como advogada, eu pude escrever e entregar a PL 1409, que vai fornecer as cirurgias reparativas pelo SUS e já está em tramitação, permitindo o acesso à inserção na sociedade sem o sofrimento do preconceito e da discriminação, algo que ninguém deve passar. E ao longo da minha jornada também pude testemunhar a força que as artes e a educação possuem. Isso me trouxe para o Meton, que começou lá em 2014. O sonho era de formar a primeira orquestra infantil em São Luís, com as crianças da comunidade, o que hoje é uma realidade. Nós temos 65 crianças que frequentam a escolinha durante a semana. E o impacto foi muito além. Nós recebemos crianças com espectro autista e percebemos melhorias significativas em suas condições através da música. Eu os chamo de minhas crianças pelo laço que nós construímos e pela felicidade de ver eles desbravando o mundo, ingressando em faculdades, transformando da música suas profissões. Testemunhar essa evolução e transformação me reafirma diariamente que a música não possui fronteiras. Juntos nós podemos promover a inclusão e a dignidade, seja na educação ou na saúde. Vamos juntos espalhar a mensagem da... Beleza pelo bem!